2 de agosto, São Pedro Julião, em mar. Pedro Julião Aymar nasceu em 4 de fevereiro de 1811, em L'Amourie, França. Preferido pela graça, sentiu uma forte atração pela Eucaristia desde a infância. Sua mãe sempre lhe falava de Jesus escondido sob o véu do sacramento. E os olhos do menino inocente brilhavam de alegria. Orações confiantes à Santíssima Virgem conseguiram-lhe a admissão à primeira comunhão aos 12 anos de idade. Os dois amores, a Eucaristia e Maria, concentravam-se desde então na alma daquela criança. Certa vez, peregrinando um santuário da Virgem Maria, pediu a graça de ser padre. Pobre e jovem, ele não previu as dificuldades. A pobreza da família não permitia os estudos nem a ausência do trabalho do pai. Mas Pedro, para realizar seu sonho, lança a mão de uma série de estratagemas graciosos e comoventes. Ele questiona seus companheiros, espia os seminaristas andando. E a constância dele triunfa com o consentimento paterno e a ajuda de um pai espiritual, ingressou no convento de Marcele, onde vestiu o hábito clerical. Testado por uma dolorosa doença e pela morte de seu pai, sob o olhar de Maria, pôde celebrar sua primeira missa em 22 de julho de 1834. Durante três anos, cuidou das almas. Os paroquianos o chamavam de o anjo do sacrário. A vida escondida na Eucaristia o levou a Grenoble, na congregação de Maria. Somente os anjos adoradores conheceram a piedade do santo marista nos 16 anos de vida religiosa. Pedro Julião queria conseguir para Jesus um santíssimo sacramento, um trono, uma família de amigos, um povo de adoradores. Com este sublime ideal, apresentou-se aos seus superiores para obter permissão para seguir o chamado divino. Mas a resposta foi recusada de forma absoluta. Sem desanimar, ele escreveu para Roma. O Papa Pio IX aprovou e abençoou a iniciativa e, logo em seguida, a pequena congregação do Santíssimo Sacramento foi instaurada. Uma sala foi transformada em capela e o Santíssimo Sacramento domina sobre um trono. Mas nesta pobre vida de rosas tem seus espinhos. O apóstolo foi abandonado pelos amigos e as doenças o consumiram. Naquela capela, Jesus espalhou suas graças em tal profusão que o padre, mais tarde, a chamou de Capela dos Milagres. Em pouco tempo, a nova família humilde e escondida nasceu no coração de Paris. Quem sabe que projetos amadureceram na alma do Beato Fundador? Quem pôde parar o seu amor? Ele gostaria de inflamar o mundo com ardor eucarisco, mas Deus disse o suficiente. E por volta das três da tarde de 2 de agosto de 1869, quando a igreja concede o perdão de Assis, a Virgem dos Anjos desceu ao quartinho de São Pedro, em sua cidade natal. Recolheu sua alma e a carregou para lá, onde o véu da Eucaristia é retirado para Cristo ser adorado, contemplado face a face. São Pedro, Julião, Eymar, rogai por nós. São Pedro, Julião, Eymar, rogai por nós.